A Prefeitura de Pato Branco segue com as obras de intervenção para resolver os problemas das enchentes no município. As obras devem evitar as enchentes verificadas em pontos como a Baixada Industrial, Bonato, Bortote e Vila Esperança, enfrentados há anos. Dentro das novas intervenções estão a construção de novas pontes no Córrego do Penso, neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Bortote, onde a galeria será duplicada. Esta intervenção pontual vai exigir investimentos de R$ 400 mil pela Prefeitura Municipal, mas o conjunto das obras para conter as enchentes aqui na área urbana da cidade vai exigir um investimento global de R$ 50 milhões. As obras têm prioridade máxima e, segundo o secretário Daniel Parcianello, o trabalho seguirá de forma ininterrupta para minimizar o impacto no dia a dia da cidade. São bastante intervenções ainda que temos que fazer. Precisamos limpar a Bacia do Pinheirinho, precisamos fazer canalização aberta do Rio Ligeiro, da Bacia do Bonato até aqui a VVL, precisamos arrumar essa questão da baixada ali onde a água para ali e alaga. Então, também temos projeto para isso. Precisamos lá no Córrego do Penso também fazer uma canalização aberta. Precisamos mais pontes nessa região. Então, assim, são intervenções, Beto, que custam bastante caras. As intervenções vão acontecer em diversos pontos críticos, chegando até a Bacia de Contenção do bairro Bonato. Precisamos drenar a nossa cidade. Não podemos ter mais enchentes quando chove com frequência. Então, nós fizemos projetos, fizemos alguns estudos e viemos fazendo algumas ações. Uma dessas ações é ali no Anjo, que está acontecendo nesse momento. Mas também já fizemos lá na Bacia do Bonato e também no Córrego do Penso. Não podemos deixar que a nossa população sofra com enchentes. Isso traz problemas nas assistências sociais, traz problemas para as próprias pessoas. Então, esse é um impacto positivo que vai trazer para nós. Não termos mais essas questões de alagamento.